12h32, estamos chegando com a nossa venenosa, mana, aquele beijo gostoso no seu coração, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Programa sempre uma delícia, todo feminino, que delícia. É a venenosa mais feminina do Brasil aqui. E como é gostoso, por favor. E Juditinha aqui, olha que fofa. Olha lá, olha lá. Ô mana, vamos chamar então os destaques de hoje. Você já passou pelo BG, já me contou, já deu um apanhado das fofoquinhas quentinhas. Mas vou falar de dois casos que estão bombando e é o assunto do momento nas redes sociais. Dois assuntos bombásticos. A separação do momento de Sabrina Sato e Duda. Essa está dando o que falar mesmo, hein? E será que Neymar vai ser papai novamente? Será que a Bruna está grávida? Será que vem uma Bruninha ou um Neymarzinho? Vamos aguardar, né? Gente, eu estou achando essa gravidez tão louca, essa história. Então. Será que essa menina engravidou do menino Ney? Não sei, sortuda ela, hein? Esperta ela. Muito. Ligeira. Muito ligeira. Muito ligeira. Muito ligeira. Com certeza. Ó, então, 12h33 ao vivo. Roda a vinheta pra gente. Roda lá. O pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Well, well, well. Vamos entender melhor essa história. Bora lá. A Bruna Biancardi estaria gravidinha de Neymar e os dois estão planejando se casar. Então, é o babado do momento. Bruna Biancardi estaria grávida de Neymar e os dois estão planejando um casamento, hein? O craque brasileiro já é pai de Davi Luca, fruto de um rápido relacionamento com Carolina Dandas. Onde surgiu esses rumores? Pessoas próximas ao casal confirmaram a gravidez da Bruna. Aí, lógico, né? Virou aquela correria, todo mundo ligando pra assessoria. A assessoria do craque disse assim, não vamos nos pronunciar, tá? Já a assessoria da Bruna nega, mas os rumores estão cada vez mais próximos aí e o pessoal tá comentando bastante. Será que vem um Neymarzinho novo por aí ou uma Bruninha nova? Ele já é pai do Luca. Do Luca. Quantos anos tem o Luca, o menino? O Luca acho que tá com oito, nove anos, né? Já tá com oito, nove anos? Acho que sim, isso. Depois a gente confirma certinho. Essa gravidez com certeza não foi planejada, né? Só se eu tô muito louca aqui. Hoje eu falei que eu tava louca aqui, a minha personal balancete falou que eu sou louca mesmo. Ela confirmou. Só se eu tô muito louca aqui, gente. Ela não deve ter planejado isso. Tem onze anos aqui o Luca. Onze anos, olha. O filho do Neymar. Isso. Inclusive teve até um buchicho que rolou nas redes sociais por conta da pensão que ele paga pro menino. Acharam que a pensão que ele paga, aí não condiz com o valor do salário bilionário dele. Mas enfim. Então agora se vem um tchutchuquinho, um baby pela frente, será que a menina engravidou? Eles realmente queriam e vão se casar? Ou foi um descuido? Mas não dá pra ter. Neymar é um cara descolado também, né? É. Será que ele vai aposentar as chuteiras aí? O namorador? Não, ele é um cara esperto, com certeza. Ele se cuida, tem toda uma orientação. Para a mulherada, para a mulherada com quem ele sai, ele não arrumar filho, não engravidar. Então, mas agora eles já estão namorando, inclusive ela já está morando com ele. Ah, ela está morando com ele? Isso. Ela já está ficando na mesma casa, já estão dividindo ali. Então essa menina, será que essa menina é o amor da vida do Neymar? Então. Bruna Marquezine ficou de fora dessa pra sempre? Mas ela lembra muito a Bruna, hein? É a cara. A cara da Bruna e chama Bruna. Aliás, as meninas que ele sempre fica, tem o mesmo perfil, o mesmo biotipo da Bruna Marquezine. É que ele gosta de magra, alta e morena. Personal Balancete, e aí? Isso aí vai dar certo ou não vai? O que acontece nessa gravidez? O erro? Ah, você gostou, achou que vai dar certo. Ah, personal Balancete, você vai... Eu acho que se ela já está morando lá na França com ele... Gente, é verdade, a gente não tinha pensado nisso. Tiago Ramos agora vai ser vovô. Olha só. Você viu? O padrasto do Neymar. Então. Tiago Ramos que ainda continua com Dona Nadine, viu? Ah, um vovozinho. Será que ele vovozinho vai tomar mais juizinho? Tiago Ramos vai ser vovô. Vovô, olha só. Olha, eu não tinha pensado nisso. Ah, minha personal Balancete, que maravilhosa você. Talvez o Tiago, como vovô, ele toma juízo aí, tá vendo? Ah, sei lá, aquilo não toma juízo nunca. Fica mais calminho, né? Vamos falar com a Sassá. Vamos lá. Sabrina Sato e Duda Nagli anunciaram o fim do relacionamento. Ai, gente, conta pra gente o que aconteceu, eu fiquei triste. Bom, esse relacionamento, eu acho que já estava capengando faz tempo, né? Já tinha afundado. Já tinha afundado, né, o barco. E até depois do carnaval, eles foram viajar, né? Foram pra França, fizeram uma viagem. E lá eles decidiram realmente que o casamento chegaria ao fim. O Duda disse que ele tomou mais essa decisão porque ele estava se sentindo isolado. E esse por causa da agenda corrida da Sabrina, né? E também que o relacionamento deles era sempre a mesma discussão, os mesmos problemas. Aí envolvia a sogra também ali, virava aquele rolo. E ele resolveu que tinha que conversar com a Sabrina e terminar o relacionamento. Pra mim, ele ficou bem do ladinho ali, eu acho. Ô, mana. Eu acho. Será que ele tinha ciúmes da Sassá? Não, eu acho que ele se sentia um pouco desprezado. Ela tá trabalhando muito? Porque ele tá trabalhando muito e... Ela trabalha bastante, né? Ela tá num programa de TV. Ela se dedicou aí praticamente todos os dias lá durante os ensaios. Do carnaval, né? Pra duas escolas de samba que ela desfilou. E aí tudo isso você sabe que requer tempo, né? Porque é academia, é desfile, é cinco, seis horas de preparação. E ela é muito dedicada. Não sobra nem tempo pra namorar. Não, e ela é muito dedicada. E aí ele se sentiu assim um pouco isolado. A única coisa que ele pediu, que ele tenha a guarda compartilhada da filha, pra ele poder ser um pai presente. Porque ele disse que segurou até agora o casamento pra estar presente com a filha, que segundo ele, ele é um paizão. E agora eles resolveram se separar, vão continuar sendo amigos. Já tomaram todas as providências judiciais aí pra separação. E vão ter a guarda compartilhada da Zoe, essa fofura aí, fruto do casamento deles. Mas infelizmente, acabou o casamento deles. Fiquei triste, ele é tão bonitão também, né? Parece ser tão boa, gente. Eu acho que todo mundo ficou meio tristinho. Bom pai. Mas que eles sejam felizes, que encontrem outro amor e vida que segue. Gente, minha mana já voltou correndo. Eu já voltei e a gente vai mandar aquele beijo. Bem gostoso, pra quem ficou comigo até agora. Pra acompanhar a nossa venenosa, me acompanhou durante o beijinho todo. A Hernani. A Hernani é lá de Andradina, acompanha o Balanço Geral todos os dias. Hoje é um dia muito especial pra mim, porque a filha Monique, essa lindeza, tá completando oito aninhos, Monique. Um beijo, lindeza. Queria que você mandasse um feliz aniversário pra ela. Um beijo, que papai do céu te abençoe muito. Linda, né? Olha, que fofa. Olha que gatíssima. Parabéns. Beijo, feliz aniversário, lindona. Quem mais? A Graziella Moacir. Olha só. Minhas gatas, beijos. Olha só. Família linda aí. O João. O João mandou a foto. Agora há pouco o João tava comigo no BG. Aqui de Rio Preto. A foto do Tiago, não achei. Da Rafa junto comigo, nós três. Manda um beijão pra ele, pra nós. Josi, um abraço. Achei os meus filhos aqui. O Rafa e o Tiago. Beijo no coração de vocês. A Rafa, né? A Rafa. E o Tiaguinho, um beijo. Quem mais tá assistindo a gente, mandando beijos? Araci... Araceli. Araceli. Sou Araceli de Mirasol, completando 76 anos. Parabéns, gatona. Ai, que fofura. Olha que linda, mana. Olha que estilosa, toda bonitinha. Adorei o look dela, parabéns, linda. Rose Pupo de Rio Preto, um beijo, Rose, lindeza. Olha só, todo mundo sorrindo aí. Dariane, boa tarde, Josi. Você está linda, ó, tá te elogiando. Eu estou com saudades do Sandro. Um beijo pra ele também. O Sandro tá por aqui, tá recebendo seu beijo. Beijo, Dariane, sua lindeza. Eu não tô com saudade dele, não. Vou ficar por aqui. Do pãozinho? Deixa ele à noite, o pãozinho. Olha lá, você lá, mana. Edson Gomes, todos os dias juntos. Obrigada, meu querido. Olha lá, mandou a foto comigo, de fundo, no BG. Da nossa terrinha de Botuporanga. Suelen Gomes. Josi, você é 10. Ó, tá levando nota 10, mana. Beijo, lindeza. Obrigada pelo carinho. A Débora, manda um beijo pra turma de Ilha Solteira. Olha eu aqui na represa. Não perco um dia o seu programa. A Débora, um beijo, minha lindeza. Obrigada pelo carinho. Que linda a represa lá de Ilha Solteira. Olha só, paisagem bonita, né? O Silvio Mazzaro, de Presidente Prudente. Bora almoçar? Ó, Josi, é pra você. Frango grelhado com salada. E ligadinha aqui no BG na Hora da Venenosa. Ele falou, tamo junto. Obrigada, Silvio. Seu lindeza, ó. Tá muito light essa comida. Mas deu fome agora, hein? Agora há pouco eu já vi coxinha, torresmo. Mas tá bonito o prato dele. Agora eu não vou querer comer um franguinho grelhado. Uma saladinha. Quem não gosta de um bom torresmo, né? É bom demais, né? Nossa, que maravilhoso. E você sabe que o pessoal diz que dinheiro não compra felicidade, mas compra coxinha que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa, é verdade. Todo mundo é feliz comendo coxinha, gente. É até um meme das redes sociais. Você gosta de coxinha de frango ou de carne? Ai, de frango. Eu gosto de carne, bem suculento, assim. Tem coxinha de camarão também, de carne seca, de costela. Coxinha é bom, né, gente? Massa de mandioca. É bom demais, né? Ai, que delícia. Ó, artista usou a inteligência artificial pra simular como estaria o Ayrton Senna hoje e a gente vai se surpreendendo. Vai, mana? Vai, com certeza. Ó, o Ayrton Senna que completaria 63 anos de vida ontem, se ele estivesse vivo, né? E aí um artista usou a inteligência artificial pra mostrar como ele estaria com 63 anos de idade, né? E olha só a surpresa. Eu acho que ele estaria realmente assim. Ficou muito bacana, né? Eu achei que ficou bem... Tá parecido, tá parecido. Bem parecido, bem natural. Olha só. Inclusive, ele fez especial, né, pra Hora da Venenosa, pro Balanço Geral, essa animação gráfica aí através da inteligência artificial, né? Ele que passava bondade, né, o Ayrton Senna. Ele tinha uma luz maravilhosa, né? E com certeza de onde ele estiver, ele tá olhando por todo mundo aí, pelo Brasil todo e pelo mundo, né? Que ele deixou a marca dele e agora vai virar filme, né? Vamos contar a história dele em um filme que a gente falou ontem. Eu gostei também, acho que ficou bacana. Eu gostei, gente. Personal Balancete. Sua opinião. Minha assessora para assuntos comentarísticos aqui na Hora da Venenosa. Gostou? E o Tio Piquica? Lembrando que isso é um programa, né? Uma simulação de computador. É. Mas a tecnologia é tão grande hoje que realmente dá pra gente acreditar que talvez ele estaria assim mesmo, né? Eu acho que... Depois do passar dos anos. O Ayrton, quando morreu, tinha quantos anos? Eu não lembro. Eu não me lembro também. Ele era bem jovem. Alguém lembra? Pode falar no meu continho? Alguém lembra a idade? Deixa eu procurar. Eu não lembro com quantos anos. Mas estava muito jovem, né? Hoje ele estaria com 63 anos, né? Com 63. É, isso mesmo. 34 anos tinha o Ayrton quando faleceu. Foi uma perda incrível, né? E assim, todo mundo lembra até hoje. Até quem nasceu depois que ele faleceu sabe a história dele. Tem como ídolo também, né? Tem como ídolo. Com certeza que ficou marcado na história. Imagina se ele tivesse vivido um pouco mais. Quantas realizações a mais teria também na carreira? Porque ele era muito profissional, muito dedicado, né? A dedicação dele era incrível. Ele realmente amava o que fazia e quem ama o que faz faz muito bem, né? Vamos aguardar a minissérie agora então. Ó, 2h47. O que você vai trazer depois do intervalo? Ó, depois do intervalo a gente vai falar de filhos e enteados de um famoso que foi pra Portugal, mas eles trabalham pra se sustentar. Por quê? Não vivem às custas do famoso. Porque o famoso não dá dinheiro? É pão duro? Não, o famoso tem bastante dinheiro. Ah, mas colocou os filhos pra trabalhar, pra aprender desde cedo, que tudo é com muito esforço na vida. E ele tá certinho, viu? Então tá bom. Ele tá muito certinho. Então roda pra gente, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Todo mundo. 2h51, a gente já tá de volta com a nossa venenosa. Vamos trazer pra você que os filhos do Marcelo Antony, ele tá sumido, né? É que ele tá em Portugal. Ah, entendi. Eles estão trabalhando lá em Portugal pra se sustentar, porque o Marcelo não paga mesado, o Marcelo obrigou os filhos a trabalhar, o que que tá rolando? Não, assim, o Marcelo Antony, ele é empresário, né? Ele foi pra Portugal, tá morando lá com a esposa, a Caroline, os filhos de enteados. Mesmo ele tendo duas empresas, os filhos trabalham, viu? O Francisco, com 20 anos, trabalha como auxiliar de cozinha. O Lucas, que é enteado dele, passeia com cachorros e faz faxina, tá? Ele tinha uma hamburgueria e agora atualmente abriu um restaurante de comida internacional junto com a esposa. Mas ele aconselha os filhos e enteados já começarem a trabalhar, já irem em busca do próprio sustento, né? Pra se manter, apesar dele ser um empresário, claro, se eles não acharem emprego, vai ficar morando com ele, normal. Mas se puder trabalhar, já vai e já constrói o futuro, já trabalha desde cedo, isso é bom demais, né? Tá certo, tem que ser assim mesmo, parabéns aí pro Marcelo. Certíssimo, incentivar os filhos e enteados, uma família tão bonita, né? E tá morando fora, acho que ele deu uma paradinha na carreira, resolveu ser só empresário lá em Portugal e tá feliz com a família. Ele que continua lindo e maravilhoso, né? Sempre foi lindo, né? Lembro dele nas novelas. Muito, e um ator excelente. É, agora tá sumidinho, mas um beijo aí pra ele e pra família. Ah, essa notícia foi tão triste que eu vi hoje pela manhã. O Paulo Zulu, infelizmente, tá numa luta aí contra o câncer. E aí, ele que é modelo, empresário, é um querido, né? Ele acaba de retirar um segundo tumor na bexiga e eu acho que ele até contou isso pros fãs, né? Isso, pois é, ele que tá lutando, né, contra esse câncer. O Paulo Zulu, ele sempre teve uma vida muito regrada, ele sempre teve uma alimentação regrada, sempre cuidou muito da saúde e agora ele enfrenta essa batalha contra um câncer na bexiga e já teve que passar aí por essa cirurgia. E os fãs, todo mundo, muito triste com essa notícia porque, afinal, ele que foi, acho que, um dos primeiros modelos a fazer sucesso, modelos brasileiros. Sim, ele é um ícone, né? É um ícone da beleza, sempre foi muito lindo, muito simpático. E aí, ele resolveu, né, viver na beira da praia, ter uma vida mais saudável, mas agora ele luta contra essa doença. A gente tem o vídeo dele falando? Tem o vídeo, mana, vamos rodar. Vamos ver. Olá, pessoal, tudo bem? Vem aqui fazer um novo depoimento e explicar por que eu tô tanto tempo sem postar nada. Infelizmente, quando eu fiz aquele posto do hospital, eu fiz uma prevenção, na verdade, eu tinha feito uma operação que foi descoberto um sistema canceroso pequeno na minha bexiga, já o segundo, há dois anos atrás eu tirei outro, mas não afeta nada a minha vida, assim, porque eu sou super saudável, então a recuperação é boa. Mas graças a eu ter feito essa revisão através da prevenção, eu consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem. Então, mais uma vez, eu fico aqui falando pra vocês o quanto é importante, seja com plano de saúde, seja tentar no SUS, tentar fazer todos os seus exames a partir de uma certidade, isso é muito importante, se você ama a vida, se você ama a sua família, os seus amigos e quer continuar aqui de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa que eu tento me manter hiper saudável, tento dar bons exemplos, tento ser uma boa pessoa, com boas dicas, sempre aqui nas redes sociais. E uma coisa que eu me informei agora, por mais que a gente se alimente bem como eu faço, eu tento ter uma alimentação diferenciada, eu agora vou buscar uma suplementação. Por quê? Porque realmente é mais importante, agora o corpo tá bem equilibrado, tá bem forte, com a imunidade em alta, pra caso aconteça alguma anomalia física, você poder superar de uma forma positiva. Então, fica aqui a dica e eu vou começar a me informar mais sobre isso, porque até então eu achava que do alimento a gente podia ter tudo o que a gente precisa, mas às vezes é importante ter um algo mais, pra ficar com mais certeza de que o corpo tá realmente bem forte pra superar as adversidades que vão aparecendo com o tempo e com a idade. Valeu, pessoal. É isso mesmo. Valeu, Paulo. Paulo que tá com 59 anos e que tem um tratamento aí maravilhoso. Dê um depoimento porque é um incentivo aí pra outras pessoas que também não são atletas, procurarem aí atendimento, se preservar e terem uma alimentação aí toda regrada. E ele tá bem, pelo jeito, né, no depoimento. Tá super bem. Tá super bem. Fiquei até feliz por vê-lo assim. E que ele vai buscar uma suplementação. Apesar de ter sempre uma alimentação saudável, você viu que ele tá dando dicas e vai procurar saber mais pra ajudar as outras pessoas, né? Beijo pra ele, se cuida e logo você vai tá curado, se Deus quiser. Ó, vamos trazer agora ela que só aparece no Natal. Então é Natal. Simone está comemorando 50 anos de carreira. Vou pedir pra soltar o videozinho, enquanto a mana conta pra gente que surpresas terão nesse projeto. Roda o vídeo já pra gente. Pois é, gente. Natal a gente lembra da Simone, não é mesmo? Simone está de volta. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto. Olha que voz linda. Ela estreia em abril uma turnê, tô voltando, que celebra 50 anos da sua trajetória. O roteiro do show faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas. Joias escritas por Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque. É só música maravilhosa. Entre tantos outros, né? Cujas primeiras versões ganharam o Brasil pela voz da Simone. Outras pessoas regravaram, mas o pessoal conheceu essas músicas, essas joias, através dessa voz belíssima da Simone. Conquistando logo, claro, a memória afetiva. Então a gente já falou. Lembra do Natal? Lembra da Simone. Lembra de canções maravilhosas de todos esses compositores e compositores que eu disse? Lembra da Simone. E nada melhor que comemorar 50 anos junto ao público. Ela que ficou sumida bastante tempo, né? Ficou, mana. É uma das melhores cantoras do nosso Brasil. Sobe só, meu DJ Fernandão. Ah, olha só. Sucesso, Simone. E para os fãs vai ser uma delícia, né? Que voz limpa, né? Maravilhosa. Que afinação maravilhosa. Amanhã a gente está de volta com a nossa Venebosa. A partir das 2h30. Eu estou aqui no BG, às 11h50 da manhã, te esperando. Você sabe disso, hein? Não me abandona. Amanhã, hein, gente? Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o queridíssimo do pastor Vinícius Sartori. Pastor, aquele programa abençoado para você e para toda a sua equipe. Lindezas, fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo. Tchau. Simona, não, gente, muda, simona. Simona, não passa ela de jantar, que ela mesmo que amava.